E a batata doce foi tema de um dia de campo realizado em Agronômica. O Luiz veio de Pouso Redondo para participar do evento em Agronômica. A batata doce é uma das variedades cultivadas pelo agricultor na localidade de Sítio Peters. Para aprender mais sobre variedades, sobre o cultivo da batata, a gente tem que se aperfeiçoar, porque hoje ficar só no sistema mais antigo hoje está muito adiantado esse negócio da Ipagre. Cerca de 50 produtores de diversos municípios da região estiveram no dia de campo, promovido pela Ipagre de forma gratuita aos agricultores. Sanidade, preparo do solo, culinária e variedades da batata doce foram alguns dos temas discutidos. A ideia é promover o cultivo da batata doce. Ela já é uma espécie muito cultivada nas nossas propriedades, não com caráter comercial muito grande, mas faz parte da alimentação das famílias e dos próprios animais. Então a nossa ideia é promover, fomentar esse cultivo. Está tendo alguns problemas no cultivo da batata doce, é comum os produtores nos procurarem. Então a gente está fazendo esse evento, um dia de campo, onde a gente vai tratar de vários assuntos relevantes no cultivo da batata doce e dando mais um plus na sua culinária. O Edivânio é pesquisador na Estação Experimental em Ituporanga e conversou com os produtores sobre as doenças e pragas mais comuns. Tentar trocar uma experiência com os produtores também, o que ocorre nas labores deles, quais os problemas que eles estão tendo ou já observaram e tentar fazer essa troca de conhecimento ali para, na medida do possível, tentar fazer o melhor manejo para esses problemas. Aqui na região a gente tem muitos problemas que afetam a batata doce? A batata doce tem uma rusticidade já natural da cultura, é uma cultura que não é afetada por grande quantidade de doenças comparado com outras hortaliças, né? Mas basicamente a principal doença do Brasil, e a que não é diferente, é o mal do pé, o podridão do pé, que é causado por um fungo, na verdade um grupo de fungos, e esse também é o principal problema aqui na região que é observado. Nós vamos passar experiências que temos lá na Estação de Ituporanga, com adubação de nitrogênio, fós-potássio, e vamos passar recomendações de adubação para a cultura da batata doce, que tem um enorme potencial, a produtividade é bem abaixo do potencial da cultura. Ela é nutritiva, deliciosa e relativamente fácil de cultivar. Aqui no dia de campo, além das informações técnicas, os produtores também são apresentados a pratos à base de batata doce. Tem muita coisa, viu? Desde pão e biscoitos, até pudim e farofa. Realmente as pessoas não têm o hábito de diversificar a batata na culinária, né? Geralmente é pão, ou máximo pão, ou batata cozida. Aqui hoje a gente vai ter, para mostrar e para degustar com o pessoal, biscoito de batata, as diversas cores, a gente vai estar trabalhando com três variedades de batata, pão, bolo, a gente vai ter a mousse de chocolate e o pudim de chocolate. E além de tudo, além de eles poderem degustar, eles vão ter a oportunidade de levar a receita para casa. Quem participou do dia de campo em agronômica também voltou para casa com muito conhecimento. E sempre tendo esse caráter prático muito próximo, porque a gente está no início da época do plantio da batata doce, né? Então o produtor que comparecer aqui poderá estar plantando a batata doce, talvez de um jeito um pouco melhor, né? Bastante motivador para nós continuarmos as pesquisas, né? Ter essa demanda externa, contato direto com o produtor e ajuda bastante na condução das pesquisas. E é muito bom você aprender e aumentar a produção na propriedade, comendo tanto de terra, às vezes você dobra a produção, né?